A mobilização foi aprovada em assembleia da categoria na última sexta-feira. Os policiais civis reivindicam o plano de reescalonamento e melhorias estruturais nas delegacias. Negocinhamos durante mais de dois anos um aumento do percentual desse reescalonamento entre classes e referências. Isso traria, no caso, para os policiais, uma valorização. Infelizmente, não pôde ser contemplado pelo governo do estado. Isso gerou uma grande indignação para os policiais. E agora nós necessitaremos mostrar para a sociedade essa nossa indignação. Membros do sindicato dos policiais civis devem fazer visitas a delegacias da capital. O objetivo é identificar problemas que afetam não só o trabalho dos profissionais, mas o atendimento da população. Hoje nós iniciaremos uma visitação nas delegacias de polícia, a fim de estabelecer um contato mais aproximado com os policiais, ver aquilo que o atinge, aquilo que está o afligindo, as condições de trabalho, o efetivo policial, as condições do prédio. Tudo isso para que a sociedade venha a ser melhor atendida. Porque um baixo efetivo policial vai repercutir de forma direta no atendimento à população. Está previsto ainda um protesto simulando uma marcha fúnebre em alusão ao dia 21 de abril, o dia da Polícia Civil. A intenção é retratar o descontentamento da categoria em uma data que deveria ser de comemoração.